O que é a galera do chat Guanambi região? É isso aí turminha. Estou aqui com o meu grande amigo Afonso Almeida, na qual nós estamos aqui hoje rodando pelas cidades. E em breve nós teremos aí, Afonso, o que? Uma novidade pra vocês. Estamos a caminho no Ministério Público, como que está a entrada lá, referente à base de uma lei, 12.305, que é uma lei federal, que ela obriga que todos os municípios proíbam o lixão ao céu aberto. Então isso é proibido desde 2010, 2 de agosto de 2010. E vamos lá, simplesmente pedir pra que as autoridades competentes acabem com esse problema desse lixão aí, poluindo tudo, né? Poluindo o meio ambiente, com fumaças, poluindo também o solo e atingindo as veias lá embaixo do solo, da corrente de água. Então vamos pedir que se tomem providências com isso aí. Valeu, galerinha do chat Guanambi região!